Mais Esportes, apoio cultural, autêntico e riquenza. Oi gente, o Mais Esportes já está no ar. No programa de hoje você vai conferir o primeiro episódio do quadro Mais Esportes, Mais Saúde, treino do time Cianorte Futebol Clube e um pouco da história e a clássica disputa entre Coritiba e Atlético Paranaense. O Cianorte está fazendo uma boa campanha no Paranaense deste ano. Os treinos estão intensos para conseguir uma boa posição no campeonato. Vamos conhecer um pouco da história de Leão do Vale. Leão do Vale Leão do Vale, do Ivaí, possui uma história de luta e dedicação. Fundado dia 13 de fevereiro de 2002 para disputar os campeonatos regionais e brasileiro. Desde 2004, o clube vem fazendo uma excelente campanha nos torneios. Em 2016, Leão do Vale manteve-se invicto na segunda divisão da disputa paranaense e voltou para a primeira divisão no campeonato, no comando do novo treinador Marcelo Caranhato. Em 2017, o time ficou em terceiro lugar no paranaense e conquistou a vaga na Copa do Brasil. O Cianorte está há mais de dois anos sem perder uma partida jogando em casa. Este ano, o time vai brigar pela primeira posição no campeonato paranaense. Desde o início da competição, dentro da nossa chave, nós lideramos. Valorizando, sim, nós temos Curitiba e Paraná que estão na mesma chave. É muito cedo ainda para a gente fazer uma avaliação de uma sequência de competição. Então, a gente tem que manter a regularidade, a equipe vai adquirir maturidade durante o campeonato paranaense. E eu espero que nós possamos manter essa boa fase até os jogos finais da competição que nós estamos disputando. Vocês que já iniciaram, que estão com uma pontuação, a gente pode dizer, boa, como você já falou. Mas como é que você está trabalhando com os atletas? A gente sabe que são atletas de fora e tudo. Como é que é isso, esse engajamento aqui em campo? Na verdade, eles necessitam de um tempo de adaptação, porque são jogadores que não conhecem a competição. Mas dentro de campo, a gente consegue passar de uma forma muito precisa, muito simples, para que eles possam entender o mais rápido possível. Nós não temos muito tempo para passar com esse conceito de futebol. Então, eles têm que assimilar muito rápido. Então, é uma informação muito transparente, muito clara. E dentro de campo, eles conseguem se entender muito bem. Espero que a gente possa continuar passando essa informação da melhor forma possível, para que a gente possa fazer um time competitivo como ele está sendo. Você, como técnico, óbvio que avalia outros, né? Os outros que são os adversários de vocês. Como é que é feita essa avaliação? Conta para a gente. Ela é feita quase em tempo real, né? Os adversários estão jogando e a gente já está avaliando. Inclusive, hoje, dentro do vestiário, está passando o jogo, o último jogo do Londrina. Nós deixamos o jogo rodando. Eles vão se trocando, eles vão analisando, eles vão vendo o posicionamento, eles vão vendo o característico de cada atleta, né? Porque isso é importantíssimo na hora de enfrentá-los. Nossa ideia é surpreender, fazer uma bela competição, é chegar entre os primeiros, como foi em 2017, para valorizar tudo o que nós fizemos durante a pré-temporada, a época que a gente preparou essa equipe, né? Da melhor forma possível para disputar o Campeonato Paranense. Os jogadores Motoya e Xavier vestem a camisa do Cianorte há algum tempo. Eles estão dando o máximo para ajudar a equipe a chegar a uma boa posição no campeonato. Eu que fui formado aqui na base, tive a minha primeira oportunidade como profissional, né? Um clube onde abriu as portas para mim. Então, depois de um bom tempo retornar e ter essa oportunidade novamente, é aquele sentimento de orgulho, né? De gratidão também pelo clube, por tudo que já me fez, né? Pela primeira oportunidade. Igual se frisou bem, é uma responsabilidade grande, né? É um campeonato difícil que a gente tem disputado aí, a gente tem visto pela pontuação, né? Bastante concorrido, bastante acirrada as brigas ali nas primeiras posições. Então, a gente está no caminho certo, né? A gente tem feito um trabalho bom, bacana. E o intuito é manter, manter porque não alcançamos nada ainda, né? Eu me sinto em casa, né? Desde 2016, quando a gente subiu, né? Quando a gente teve o acesso. E eu fui um dos remanescentes. Aí, eu tive também, ano passado aqui na nossa campanha foi boa também. Esperando esse ano repetir, né? E quem sabe buscar o título também aqui do primeiro turno. O goleiro Silvio não pode deixar o adversário fazer o gol. Mesmo com a altura, ele diz que precisa ter muita técnica para essa posição. E a expectativa para esse campeonato? A equipe fez um ótimo campeonato ano passado. Agora, com humildade, né? Buscando ponto a ponto. Um jogo importante contra Londrina. Pensar primeiro na Londrina, para depois pensar na Copa do Brasil. Esse é o nosso pensamento. Os torcedores estão otimistas para que o Cianorte, representante do Noroeste do Paraná, chegue à posição mais alta do pódio. Vamos torcer! E nesse fim de semana, o Cianorte enfrentou Londrina e os dois empataram. E a seguir, você vai saber como é que foi a disputa entre Coritiba e Atlético Paranaense. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.